Fala moçada Made Mood e aí tudo certo com vocês para quem não me conhece São Paulo Carvalho você tá aqui no canal Made Mood onde a gente fala desde carro picape caminhonete bruta igual a nossa Marlisona aqui a nossa mascote 02 e agora a gente tá fazendo a transformação aqui no Natan e hoje vocês vai conferir aí a parte do processo a gente vai passar o fundo preparação para pintura algumas peças já estão prontas para pintura e vocês acompanhar aí aplicação sem ver que cor que vai ser e muita gente já postando no Nardo Grey E aí e você que que você acha Bora para mais um vídeo já deixa o like aí e se inscreve no canal e segue o Natan também que o bicho tá fazendo trabalho aqui de primeira hein tamo junto bora para o vídeo E aí E aí, meu sábio, dá uma olhada aqui, ó. Tem muita gente achando que é nardo grey. E aí, será que tá essa cor mesmo ou só é o fundo? Momento aí, vamos ver se vocês vão acertar. Gustavo, só pra vocês entenderem um pouco o que tá acontecendo aqui. Foram preparadas as peças menores, né, como paralama, para-choque, capu. Porque, como é uma pintura delicada, essa aí não é uma cor normal. Então, tem que ser pintado tudo que meio que uniforme, né. Então, tem que ser pintado o máximo possível junto. Então, todas as peças menores vão ser pintadas tudo ao mesmo tempo. Aí, depois, vai ser a gabine, entendeu? Então, vai ser tudo junto. Cabine, né? Eu também falei errado. E aí, meu sábio, dá uma olhada aí. Ela passou a primeira mão. Já tá ficando a cara do projeto. Ela já passou a primeira mão. Só a primeira mão já ficou chique. Se você olhar ali, ó. Ó o brilho. Vocês não estão vendo muita coisa que tá preto e branco. Mas já dá pra ter uma ideia, né, Natan? Meu Deus do céu, coração ré e gorda. Chega, tá tendo barato. Ó o painel, vocês não me levam a mão se eu começar a chorar. Você só continua, viu? E aí, tchau. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau Boçada, passamos aqui rapidão aqui no Natan Porque tinha uns dias já que eu não tava vindo aqui E eu sei que vocês tão agoniados, sei que vocês ficam bravos que eu filmo preto e branco Mas igual eu falei pra vocês, é um projeto muito exclusivo E rapaz, a gente quer fazer, tá fazendo no mínimo detalhe Então não fique bravo, mas no final vocês vão gostar Tá aqui ó, lixou ela inteira Vim só pra vocês verem o processo Rapaz, desanima você ver ela foscona assim por dentro Tudo desmontada Dá dó, né cara Olha, parece até que não vai voltar mal normal Aqui já lixou Chegou um pouco no brilho, mas ele falou que vai lixar mais Tá, tem algumas peças aqui em cima Então o trem tá chique pra caramba Moçada, aqui dentro vocês vão ver o seguinte Olha só O interior Como tá ficando Tudo preto Tudo zero Lembra que era um bege Cara, tá como o original Cara, eu tô besta Não, vocês querem ver um negócio diferente? Ó, aqui vai pintar também na cor do carro Esse RAM Olha, quer ver uma cor diferente? Olha aqui Olha só o teto dela que ele pintou Pintado, tá gente? Pintado Vocês não vão estar vendo na qualidade que eu tô vendo Porque a gente tá aqui dentro, lugar sem luz Então a câmera distorce bastante Mas está como a nova 2000 e hoje Dá uma olhada Cara, sensacional E aqui A gente decidiu que vai ser black piano Tá, a gente vai tirar essa moldura de madeira Essa imitação de madeira Como ela não vai ter mais nada de madeira Então vai ser o black piano Vai ficar top, hein? Agora voltando no preto e branco Aqui eu interrompi o Natan Ele tava já pronto pra pintar Ainda bem que avisei Ainda bem nada, né? Que ele já trabalhou aqui Já lixou Já passou fundo Mas tá vindo aí Os novos alargadores aí De paralama Tá, tá vindo lá do Fábio Já vai vir novo Aqui é o detalhe, hein, meu filho Aqui os homens é brabo, hein? O fundo da grade Na cor preto E aqui em cima Na cor do veículo Cara, a hora que Colocar aqui as letras Vai ficar Tchan Querendo ou não É a primeira coisa que vocês vão ver Quando ela vem de frente, né? Então tem que ser Cheio de detalhe Nossa, sem saber O que eu tô vendo aqui Meu Deus do céu E aí, moçada Tá curtindo ou não Esse projetão da RAM? Rapaz, tá ficando sensacional Vocês vão gostar demais Agora já na próxima semana Já vai ser a parte da montagem E vocês vão acompanhar Tudo por aqui Beleza? Agora acompanha aí A gente levando lá A 250 do sorteio Pra colocar O escapamentão E fazer a bicha Falar grosso Bora com nós E agora vocês vão acompanhar Agora nós vamos tirar Esse negócio de difusor Que não tá dando certo Não tá fazendo o barulho Que a gente queria Então nós vamos Partir pro diretão Rapaz 4 polegadas bruta Dá uma olhada O fumaceiro já tem, rapaz Deu aquele talento na bomba Já dá aquele grauzinho Aí, moçada Acabamos de chegar aqui na Alfa Agora a gente vai mexer o escapamento Vamos descer e mostrar pra vocês Aqui, ó Tudo isso aqui vai sair Tudo isso aqui vai sair Aqui, ó Olha o danado Ai, meu Deus do céu Isso aqui não presta pra nada É por isso que foi um barulho inxato Olha o tamanzinho disso aqui Ah, não Isso aqui tem que meter Um 4 polegadas, moço Arrebentando tudo Aí vai vir tudo aqui Né? E aquilo vai mandar pra lá, ó Pra sair a 6 polegadas ali Vai ficar show, hein? Vai ficar bom demais Vocês vão ver Ó, que espaço tem Vamos acompanhando aí Aí, moçada Dá uma olhada Olha que rancor Tá vindo Tá chegando perto da ponta agora Porra Assim mesmo Só tá virado o boi Não, não Beleza É, a posição é Posição O cano aí tá bem certinho Né, Sajão? A silveirada a gente queria sim Só que daí lembra que não dava pra fazer a curva? Ou a mola Atrapalhou Assim mesmo? Então beleza Ela consegue erguer um pouquinho lá atrás ou não? Ou é o máximo? É o máximo Se não tivesse aqui, ó Daí ela vai sair de lado aí, né? É Você quer fazer o que aqui de mudança? Fala assim Se desce pra ela ficar meio Ah, tá Não, dá, dá Entendi Entendeu? Assim É Sérgio, joga essa curva aqui pra cima Só um pouquinho pra cima Sim É assim, né? Inclinando É assim mesmo Aí, moçada Se liga só no resultado Tá um pouquinho pra fora Porque ainda tá com a roda original Mas a hora que eu colocar os aro 20 As rodas do fuel Os pneu Ela vai vir bem mais pra fora Ainda tem um espaçador da J-Maxus Images Que tá vindo aí Então Só por aí você já vê Vai ficar top, hein? Ó a talada de cano, meu amigo E agora sim vai falar grosso, hein? É isso aí, moçada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Depois a gente vai ver com o vídeo aí Andando com a caminhonete Vocês vão escutar o som da bruta Beleza? Desculpe aí, né? A gente não finalizar muita coisa aqui Mas porque os projetos são grandes E não tem como colocar tudo num vídeo só Principalmente o da RAM, né? Que é meses já lá no Natan Mas Pra um bom trabalho Tem que ter tempo Beleza? E também falar pra vocês Galera perguntando bastante aí Sobre os nossos produtos Você entra aí no nosso site Que a gente envia aí pro Brasil inteiro Na verdade já é padrão Já tá enviando pro mundo inteiro, né? Porque nós tá enviando muita coisa aqui pros Estados Unidos Fechou? E não deixa de se inscrever E deixar o like aí no vídeo, viu? Isso aí é muito importante Pro nosso canal crescer Vamos juntos E aí E aí E aí E aí E aí